e vai pensar papai bora bora rapaziada ó descendo o trem aqui já tá lá embaixo vamos tá eu que que meu parceiro tá fazendo aqui dá um alô aí meu parceiro galera o parceiro tá sem voz aí olha aí e tal de escangarada aí ó tralando do nome de Samuquinha a esposa de Leirene lá dá um salve a Irene chama aí ó a a patroa também veio junto agora minha mãe veio junto todo mundo os meninos aqui tá ali ó o acampamento top fala filho vamos pescar não pescar a menina já quer ir pescar vamos no caiaque lá vamos mostrar para a galera aqui aí ó cachoeira dourada mostrar vamos vamos almoçar ali né almoçar ali comer uma carninha no disco de arado e daqui a pouco eu e o guri aqui não vai dar uma volta não vai filho a filha vai dar uma volta no my way fish da Bruda em náutica aqui ó tem cheio tá cheio aí que é gente você é louco aí o caiacão vamos lá buscar outro motor né filho colocar o motor a gasolina ali vamos buscar vamos montar a traia montando a traia aqui o parceiro meu tá fazendo o almoço lá daqui a pouco nós vamos bater uma isca lá não espera aquela pedeira ali acompanha nós aí moçada nesse vídeo aí final de semana mais a família mais um amigo mais minha mãe aqui todo mundo reunido os amigos ali ó e é isso aí show 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 o o um do e também cachoeira dourada de gorrás e o rio pranaíba o samuquinha é meu parceiro e chama ah daqui a pouquinho aí tá estralando e chama para comigo bebê como é que está esse negócio aí será que vai será que está bom não o menino já está querendo ir para a água para aí, calma já vai vai a live vamos mostrar para nós ir vai demorar não vai demorar vem cá, Júlio vem cá, vem cá vem cá, vem cá vem cá vem cá vem cá daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós vamos bater isso naquele pedaço bora, bora só comer um pedaço de carne ali e aí, meu bom detone isso aí, gente delícia hum, tudo de bom olha, o caiaque está brotadinho a vovó lá filmando dá uma vovó dá uma vovó dá uma vovó vamos almoçar para nós ir aqui, olha andar de caiaque eita, trembão olha olha, que bonito olha improvisado olha aqui o pratinho que eu fiz improvisado esse aqui é do neném vamos comer come, Lúlio para você andar de caiaque só o ouro vou chamar ela agora para ela comer que é bom aqui, meu com a gore sai depois você vai brincar com os coleguinhas show, show aí a bananinha e é isso aí bora almoçar e vamos ver olha lá a menininha está nadando olha lá olha só um arrozinho bananinha tomate saladinho olha lá olha aqui olha aqui uma coquinha gelada meu parceirinho Samuquinha na parada assumindo aquele discão de arada ali no capricho olha lá a patrô posso andar de caiaque? vai, não vai andar não vai filho? vai pegar os tucunaré? vai pegar vai pegar não vai? vai pegar os tucunaré vamos vai pegar os tucunaré daqui a pouquinho vambora daqui a pouquinho vai aqui tem uma rola mas vai lá pra se eu não tô com a caiaque top, top, top tô na praia bora, bora moçada Mercuria Dourada de Goiás tá aqui aí meu filho então dá uma lua aí filho vamos lá tucunaré tucunaré bora 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 tudo bem aí meu filho papai papai vou tirar aqui né pode correr aqui ó bora bate isca ali ó bate isca ali ó pera que eu pude não limar papai não tem aqui papai papai aham não tem aqui O fim. Vamos até isso que vai naquele ponto lá, ó. O morezão. Vê se nós pegamos um marela aí. Né, Yuri? Hoje eu trouxe o menininho aqui. Futuro pescador. Aqui com o papai, aqui na primeira vez a bordo do My Way. E é isso aí, vamos ver se ela acerta uns peixinhos aí, poxa. Bater isso aqui nessa volta aqui, ó. E aqui saem os peixinhos aqui. Bora, bora. Vamos bater isso lá no bico ali, ó. Chamar o bico da arara. Vamos lá ver se nós achamos pelo menos um peixe aí hoje. Já é umas quatro horas da tarde. E eu vou arriscar ali, bater um risco e ver se nós pegamos um peixinho ali ainda. Se Deus quiser, eu acho que vai dar bom, vai dar certo. Né, Yuri? Vou pegar um peixinho. Vamos lá. O caiaque My Way Fishing. Aí, ó. Bruda em Náutica. Tá aí, meu menino. Motorzinho aí, o Mercury, ó. 5KB. E é isso aí. Chegando aí no bico ali, vai bater umas linhas que lá vai dar certo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá em cima da pedra. Olha lá. Vou pôr um foguetinho branco aqui que eu vou passar o foguetinho na frente dele. Não vai ganhar pra nada. Só achar ele. Oh, meu Deus. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Cadê ele? E aí? Eu vi, filho. Oi, papai. Oi, filho. Papai achou o peixe. Vou pegar um azulão que veio aqui. Calma aí que não vai pegar ele. Pode estar caçando ele. Pode estar caçando peixe. Esse estava veiaco demais. Não queria sair para a foto. Olha o nem dele aqui. Olha o nem dele aqui. Rapaz. Olha lá e lá. Olha aqui o nem dele, a ova dele. Com a Soliana. A ova dele ali. Só te achar bonitão. O foguetinho vai cantar na sua frente. Olha lá. O peixe veiaco, cara. Olha lá e lá. Botou lá por mim, olha lá. Botou lá por mim. Olha lá e lá. O que eu estou olhando? Rapaz do céu. Rapaz, o peixe é veiaco, moço. É, pessoal. Não sei se vai dar tempo de pegar um peixe lá, mas o peixe está veiaco. Veio um peixe ali no nem ali. O peixe não quis vir de jeito nenhum. Aí o menino já está dando a beira, querendo ir para o barrago. O menino está querendo ir. O que é que você está querendo ir? Você está querendo a mamãe? Querendo a mamãe? Ei, ei. Vou deixar ele lá para arrago lá. Vamos ver se a gente consegue ainda bater uma isca ainda. Mas está difícil. O peixe está querendo, não. Vou tentar voltar. Mas vamos ver. Qualquer coisa aí, a gente deixa para o outro dia, né? Outra oportunidade a gente vem com a intenção de pegar o peixe. Hoje a gente veio mais para passeio mesmo. Tirar o menino um pouco de casa, né? A esposa. E graças a Deus um passeio muito legal. Aí é o menino aí no My Way, ó. Né, filho? Caiacão My Way Fishing. Da Bruna e Náutica. Muito top. E é isso aí. A gente vai deixar o peixe para outra ocasião, né? Agradecer a vocês aí que acompanham a nós aí nesse vídeo aí. Mais lazer com a família. A gente tentou pegar um peixe ali e não deu certo. Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus aí. E até outra oportunidade aí. Outra pescaria aí. Beleza? Fiquem todos com Deus aí. Forte abraço. E até a próxima. Manda tchau pro pessoal. Fala tchau pro pessoal. Tchau. Fala tchau assim com a mãozinha. Tchau. Tchau. Fala tchau. 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 Oi, moçada. Calma, moleque. Tchau. 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 Tchau.